Mas Pedro, João e Tiago vão comigo para o monte da oração Vai comigo até o Getsemane Eita, eu vou falar Da glória se você pegar Tem coisas que você não tá entendendo Por que Deus tá me mostrando tanta coisa? Por que Deus tá me mostrando eu com tão novo de evangelho? Deus tá me mostrando coisas que eu não tô entendendo É Deus te dizendo, eu não só te salvei Eu não só te chamei Eu te trouxe mais pra perto E tô te revelando segredos